A ocorrência de acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral se deve a diversos fatores. Alguns deles estão relacionados à qualidade de vida e à consequência em função dos hábitos que são prejudiciais à saúde, que podem resultar no rompimento dos vasos responsáveis pelo sangue que circula na região cerebral. A partir desses diversos problemas, podem ser adicionados ainda na vida do paciente algumas mudanças, como na fala, alterações do movimento, sensibilidade alterada, formigamento e alterações na forma de deglutir o alimento. Para esta profissional, o tratamento precisa ser iniciado o quanto antes para ajudar na recuperação deste paciente. O AVC, ele tem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. E o tratamento tem que ser feito após o AVC, logo em seguida e o laudo quando vem para as nossas mãos, né? Para a gente, depois a partir do diagnóstico, se a gente vai saber se é hemorrágico ou isquêmico, nós vamos começar o tratamento. Na verdade, nós chamamos de afasia o tratamento. Tem pessoas que perdem a orientação, perdem a memória, perdem a fala, ou só paralisa os membros. E tem pessoas que falam assim, papapá, tatatá, 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 acha que está falando e está pronunciando sílabas, sons repetitivos, né? E o tratamento é importante por quê? Porque a pessoa que teve o AVC acometeu a fala, ou a memória, ou a organização, se ela não se tratar, isso não vai voltar. Vai ficar do jeito, do modo de quando teve o AVC. E no caso, se isso for prolongado, prorrogado, afeta de tal forma que não haverá mais condições dessa pessoa voltar a ter uma fala normal. Sim. Isso quando acomete a fala, tá? Vamos lá, porque a gente tem, como eu falei agora, né? Acomete vários órgãos. Tem pessoas que têm um AVC, um AVC leve, moderado e grave. Tem pessoas que acometem somente a fala. Quando a pessoa chega pra mim e, né, com o que ela fala mole, com um lado da boca entortado, o outro não, né? Que um dos princípios que você começa a perceber que você está tendo AVC, quando você já começa a falar, enrolar a língua. E pede a pessoa assim, ah, coloca a língua pra fora. Ela não consegue pôr a língua pra fora, ela, né, coloca a língua pro outro lado, a língua não sai. Então, assim, até os seis meses, nós conseguimos fazer com que o processo de reverso, que a pessoa volte a falar, né, ele vai ser bem eficaz. Depois de seis meses, tudo é muito mais lento. Então, vamos supor, a parte da organização, afetou a organização e a fala? Temos que trabalhar a parte de memória, memória visual, memória aditiva. Tem pessoas que falam assim pra mim, eu sei o que é, mas eu não consigo falar. Ela pega a caneta e fala assim, pipoca. Então, eu vou fazer o quê? Trabalhar a memória visual, auditiva, né, e a articulação. Tem as pessoas que afetam só a memória. Ela sabe que é o filho, mas não lembra o nome do filho, não lembra o endereço, não lembra... Não lembra nada. Ela sabe onde ela está, mas ela não consegue se organizar. Em modo com o quê? Ela não consegue tomar banho, ela não consegue se trocar, ela não consegue fazer nada sozinha. Tá? Porque ela não lembra, em vez de ela pôr a calça, vamos supor assim, ela põe a calça sem a calcinha. Ela põe o short, depois a cueca por cima. Então, assim, eu já tive pacientes com esse tipo de comportamentos. Então, a gente vai tratando, muitas vezes a gente acaba até encaminhando pro Mateó, que ela vai trabalhar a vida diária do paciente, né, pra estar ajudando junto com a fono. E tem também a parte de deglutição, mastigação, quando o paciente já vem do hospital com sonda. Nós temos a sonda nasal e a sonda gástrica. Isso é muito importante. Após um AVC, a pessoa, ela era... A gente não pode esquecer que ela era uma pessoa sadia. Mesmo que ela fosse sedentária, que ela não fizesse exercício físico, mas ela conseguia mastigar sozinha. Ela conseguia fazer as necessidades, né, fisiológicas sozinha. Ela conseguia falar, se comunicar, fazer compras, tudo sozinha. E a partir do momento que a compra tem um AVC, ela não faz mais nada sozinha. Então, assim, vem depressão. Então, por isso que eu falo, assim, equipe multidisciplinar. Desde neurologista, TO, fono, físio. Isso é muito importante. Regiane explica que não há como prever quando um acidente vascular cerebral pode acontecer. Por isso, é necessário agir rápido quando este fato acontecer. Às vezes você está sentado, você cochila. A hora que você acorda, você já acordou com o AVC. Aí a pessoa tenta se comunicar, tenta levantar. Os relatos dos meus pacientes, a maioria que tem AVC, assim, na madrugada, onde o pico da pressão sobe, né, o pico da pressão subiu ou abaixa demais, aonde traz o AVC. Então, assim, a pessoa tenta levantar, acorda, passando mal, tenta levantar, já cai no chão. Os relatos dos meus pacientes são assim. Eu fui escovar os dentes, Regiane, quando eu levantei a cabeça, minha boca já estava torta. Eu queria falar e não conseguia pedir ajuda. Eu tive pacientes que chegaram a desmaiar, ficaram horas desmaiadas dentro de casa. Aí só descobriram que a pessoa tinha desaparecido, né, tinha cometido alguma coisa, porque a mãe não foi buscar o filho na escola. Aí ligaram pro pai, olha, sua esposa não veio buscar. Chegou em casa, ela estava desmaiada. Já fazia horas. Então, assim, na verdade, a gente tem que prevenir um AVC, né, passar por um cardiologista. Eu tive pacientes que fazem acompanhamentos regulares com cardiologista, cada seis, seis meses, mas mesmo assim tiveram AVC. Então, o AVC, ele é uma coisa muito repentina. Você dorme sem e acorda com. Você vai escovar os dentes, na hora que você vê, você já teve. Você desmaia, na hora que você acorda, você já teve. Mas esses sinais, por exemplo, com fala, amortecimento da boca, de certa forma, o profissional, como você consegue identificar que a pessoa pode ter o risco de ter um AVC ou não? Não, na verdade, sim. Não, não tem, tá? É a partir do momento que ele tem um AVC que a gente vai ver que ele realmente teve AVC. Antes, não tem como você ver. Pode, sim. Um mal estar, né, dor no peito. Muitos relatam isso. Eu tive um enjoo e eu quis vomitar e não consegui. Eu tive um aperto no peito, uma coisa muito estranha. Mas assim, a maioria das vezes dá ou dormindo, ou a pessoa caminhando, ou a pessoa passou mal mesmo, teve um mal, né? E eu tive até um amigo que ele estava no serviço e ele foi para o fundo porque ele sentiu uma tontura. E aí ele deitou. Quando ele foi tentar pedir ajuda, ele já não conseguia mais falar. Aí, sorte que o parceiro dele, de onde ele trabalhava, né, no posto, falou, nossa, ele demorou para voltar e não voltava. E aí ele foi lá no fundo, ele estava tentando pedir ajuda e não conseguia levantar, não conseguia se mexer. Então, assim, é uma coisa muito repentina mesmo.